Eu falava isso para todo mundo também. Eu sou apaixonado em rádio. A vida inteira amei trabalhar em rádio. É um dos veículos de comunicação que eu mais gosto. Porque é isso. O que você falou aqui, a pessoa já está ouvindo lá. Não tem edição. Programa ao vivo é aquilo. E programa ao vivo de televisão também tem essa emoção. E o teatro. E o teatro nunca é igual. Uma plateia nunca é igual a outra. Um espetáculo nunca é igual ao outro. Tem piada que hoje funciona muito, amanhã não funciona. Às vezes o erro de uma respiração, você perde uma piada. Às vezes você vai dando texto num erro de respiração que você deu. Você fala, puta, perdi a piada. Ela passou. Então você tem que estar atento. E o humor no teatro é maravilhoso. Porque até o silêncio é engraçado. Tem hora que a graça está no silêncio. A pessoa fala alguma coisa e você só faz assim. As expressões. É pronto. Já ganhou. E é difícil o humor. Eu acho que a parte é mais difícil. Você fazer alguém rir da questão... Você sabe que muita gente fala isso. Muita gente fala assim, o humor é o mais difícil. Quem faz humor faz qualquer coisa. Eu acho que depende do ator. Eu acho que, para mim, é muito mais difícil fazer drama. Eu fiz uma peça de drama só até hoje, que era o Angel. Que, inclusive, foi uma peça premiadíssima em São Paulo também. Que tinha a Cleo Ventura, a Marquinhos Moura no elenco. Um elenco incrível. E foi a única vez que eu fiz uma peça de drama. Eu tive muita dificuldade para fazer. Mas foi maravilhoso também. Porque eu acho que foi uma superação para mim. Eu saí de uma zona de conforto. Porque, para mim, é muito fácil fazer você dar risada aqui. No sentido de... Eu pego o texto. Eu sei como é que eu faço. Eu sei a cara que eu vou fazer. Mais ou menos isso funciona. E no drama eu não podia. Eu tinha que fazer uma outra coisa. Mas foi muito gratificante. Porque também foi um desses espetáculos que, na saída, a Norma Blum me esperou. Aliás, a Norma Blum, obrigado. É um dos elogios que eu carrego para a minha vida. Muito obrigado, Norma Blum. Ela me esperou. Ela levantou. Ela veio e me deu um abraço. Falou, Pedro, você estava incrível. Eu falei, agora não preciso mais nada. Já ganhei a vida, cara. É o elogio dela. Não preciso mais nada. Foi muito legal. E foi uma peça que lotou teatro enquanto esteve em cartaz. O Angel, com duas semanas antes, já não tinha mais ingresso. Sempre vendido duas semanas para frente. Foi muito bacana. Muito incrível. E agora você também está em cartaz. Agora estou em cartaz com dois espetáculos. Estou com Cada Um Tem o Anjo que Merece, que é uma comédia de minha autoria. Eu já assisti, maravilhoso. E eu faço o Anjo. Já está há dez anos em cartaz, o Anjo. Incrível. Eu já assistido por mais de 150 mil pessoas. Assim, fácil. E estou eu, a Sil Esteves e o Douglas Brito. Todo sábado, às 19 horas, no Bibi Ferreira. E, na sequência, então, eu faço a peça às 19. E, às 21, eu faço o Comédia Paranormal, que é o meu primeiro solo de humor. Ah, esse é maravilhoso. Com a direção do Jarvas Homem de Melo, que também foi uma delícia de trabalhar com ele. Então, eu tenho 15 minutos, 20 minutos entre um espetáculo e outro para fazer tudo aquilo. E, às 20 minutos, eu faço o meu primeiro solo de humor.